Qualquer música que você não souber a letra, cante a letra de Menino da Porteira. É sério, a letra de Menino da Porteira cabe em qualquer música. Todo mundo plagiou Menino da Porteira. Então eu toco o Hotel Califórnia assim, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ourofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria e abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo É sério, quem mais? Todo mundo plagiou. Se a Beyoncé fosse cantar Menino da Porteira, ela mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajava Bem na estrada de Ourofino De longe eu avistava a figura de um menino É? Se o Big Floyd fosse cantar, eu mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ourofino E por aí vai, né? Tem o Lulu também canta Lulu Santos, canta Menino da Porteira Diz aqui, ó. Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ourofino De longe eu avistava a figura de um menino O primeiro a fazer isso com o menino da porteira foi o grande, o rei, Roberto Carlos Você pega a letra de detalhes, cabe inteirinho o menino da porteira ali Toda vez que eu viajava pela estrada De ouro firme De longe eu avistava a figura De um menino que corria e abria a porteira E depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço que é pra eu Ficar ouvindo